Uma vitória eleitoral chumbada pelos mercados no Peru, a Bolsa de Lima registrou uma queda histórica de 12,51% depois do candidato de esquerda olhando ao Malda ter arrebatado as presidenciais de domingo frente à opositora Keiko Fujimori. Um resultado que aumenta o nervosismo dos investidores estrangeiros face à política do novo presidente considerado por alguns analistas como o novo Hugo Chávez. O Malda, que afastara qualquer intenção de nacionalizar os setores mineiro e petrolífero, afirmara no entanto que vai aumentar os impostos sobre os lucros das companhias do setor. O voto das regiões rurais foi decisivo para o antigo comandante que fez do combate à pobreza um dos principais argumentos de campanha.